Música Andando pelo ensino fica fácil perceber que a galera tem um estilo próprio. Tatuagens e piercing são as principais e mais comuns formas de expressão que o jovem contemporâneo encontrou para se expressar e se produzir. E foi por essa arte que o portal que recebeu dessa semana foi atrás de tatuagens e piercings para entender o seu significado. Acompanhem com a gente. Bom, eu fiz elas porque gostei do desenho e eu não sou muito de escolher, gostei do desenho, pegue só. Bem, essas tatuagens eu as fiz faz acho que uns 3 ou 4 anos mais ou menos. A ideia é que esteja um casal, eu tive a ideia de fazer os desenhos quando eu me casei. Para representar a minha união com o meu namorado e são caveiras porque depois debaixo da pele todo mundo é igual. Mas como tudo na vida precisa ter cuidado. Tatuagens e piercing querem uma atenção especial já que podem expor o indivíduo a doenças causadas por bactérias ou por vírus, como sífilis, hepatite e até mesmo AIDS. Saiba agora como se prevenir das contaminações que podem ser provocadas por tatuagens e piercings. Fique ligado se o profissional utiliza máscara cirúrgica, luvas descartáveis e se o instrumental utilizado passou por algum processo de esterilização. Além destes cuidados, o tatuador Evandro Fazeto fala sobre o que o estúdio deve ter para ser considerado apto para a prática da modificação corporal. O estúdio de tatuagem, primeiramente, tem que ter uma boa seficia, limpeza, higiene, material descartável, encaminhamento para esses resíduos que são infectantes, através de coletas de empresas especializadas. Enfim, para não agredir a natureza. E logo em seguida o estúdio tem que ter um bom artista, é claro. Não podemos esquecer que agulhas e lâminas barbeadoras devem ser descartáveis e de uso único e, além disso, as tintas utilizadas devem ser atóxicas e ter sua fabricação específica para o uso em tatuagem. A colocação do piercing também exige todas as precauções quanto à asepsia do local e dos instrumentos. Para essa tatuagem legal é importante prestar atenção no período de cicatrização, que varia de 15 a 30 dias. Não esqueça de lavar a área com sabonete neutro, para evitar danificá-la, e também cobrir a tatuagem com filme plástico, para evitar contato com tecidos, bactérias e possíveis infecções. O consumo de álcool e cigarro em excesso pode prejudicar a imunidade do seu corpo, dificultando a cicatrização. Procure alimentar-se bem, dê preferência aos vegetais e aos sucos de futebol. Música Agora que você já está retoado, é importante ter alguns cuidados para manter sua tatuagem com as cores vivas sempre. Um deles é passar para o vetor solar fator 30 a 50, de 2 em 2 horas, ou sempre que for se expor ao sol. O cuidado com piercing é semelhante, evite estocá-lo. A limpeza deve ser feita 3 vezes por dia, com o antisséptico bucal e com as mãos absolutamente limpas. O contato com a salina de outras pessoas pode causar infecções graves. Por isso, evite beijos e o compartilhamento de objetos nas primeiras semanas. É muito importante que você pense muito bem antes de fazer a sua modificação corporal. Afinal, trate-se de algo que vai acompanhar você pelo resto da vida. É isso mesmo. Lembre-se de jogar um profissional competente, porque assine antes, durante e após a modificação. Tenha seu estilo e aproveite. Mas lembre-se sempre de cuidar da saúde. Até a próxima. Até mais. O consumo de cigarro em excesso em álcool... E foi por essa arte que o portal 3 vezes dessa semana foi essa arte que... FALHA!